Vamos receber Jair Bueno e Juarez Viola Vamos lá, é o que tem a roda O que tem a roda, não desfolhava Foi o sereno da madrugada O que tem a roda, não desfolhava Foi o sereno da madrugada Sinto saudade, supiro também Mandei recado, rosa não veio Sinto saudade, supiro também Mandei recado, rosa não veio Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Chorei e choro nesta viola Só ela mesma que me consola Adeus, adeus, coração me morro Delicadeza, roto por morro Adeus, adeus, coração me morro Delicadeza, roto por morro O que tem a roda, não desfolhava Foi o sereno da madrugada O que tem a roda, não desfolhava Foi o sereno da madrugada O que tem a roda, não desfolhava Bom, bom. Eu quero que a Edna venha entregar para vocês o troféu de 10 anos para o Jair e para o Jair também. Cidinha, você sabe que eu comecei aqui, né? Sim. Com você em 2009. Pois é, já faz um tempinho. Você lembra do grupo Raiz Sertaneja? Sim, sim. E depois eu tive uma dupla, você sabe, 9 anos. E de fevereiro para cá, eu estou tentando a carreira solo. E está conseguindo, porque já está bombando. Se Deus quiser, em 2020, eu vou fazer um CD solo. Ótimo. Fazer um trabalho. Tem o filho do Tinoco aí, que sempre nos apoiou. Eu tenho vontade de fazer o tributo à Tonique Tinoco. Eu quero mandar um abraço para o Zeca Pérez também. Vai estar com a gente no próximo especial. Eu falo especial para você, agradecendo você pelo convite, né? E eu não podia deixar de estar aqui nos 10 anos do programa. Com certeza. Eu que fico feliz. E como eu falei do filho do Tinoco, o Zeca Pérez, ele sempre teve um apoio. Eu sempre tive o apoio dele. E eu gostaria de fazer o CD de tributo à Tonique Tinoco, porque quando eu tinha 10 anos, no bairro do Cabuçu, em Guarulhos, eu cantava na beira da fogueira. Está vendo? E as musiquinhas eram de Tonique Tinoco. Grande Tonique Tinoco. Não é para menos que ele vendeu 150 milhões de disco, né? Muito bom. Pai da música sertaneja. Pai da música. E eu estou resgatando as músicas dele. Com certeza. Será um sucesso. Será bem-vindo outras vezes. Eu agradeço. Obrigado. Receba com muito carinho. E quem quiser entrar em contato com Jair Bueno, só conferir aqui o nosso telefone. Entre e leve esse show maravilhoso. Agradecer a todos por estarem aqui presentes com a Cidinha Veiga. E a Eli Moreira, o Conde. A Eli, você sabe que é uma amiga do peito, né? Sim. Eu estive na casa dela também. Participei naquela parte do irmão dela, né? Uma situação difícil. Mas está aí. Todo mundo junto. Mas conseguimos, né? Deus e nós. Está bom? Vamos lá, gente. Muito obrigado. Obrigado. Um aplauso de Jair Bueno e Juarez Viola.